O governo está engajado em apoiar jovens empreendedores que queiram desenvolver atividades geradoras de rendimento. Esta disponibilidade foi manifestada pelo vice-primeiro-ministro num encontro que manteve com jovens empreendedores de Santa Catarina de Santiago, que também aproveitaram a ocasião para colocar ao governante as suas preocupações. Os jovens de Santa Catarina levantam questões que consideram relevantes para sua vida profissional e sua inserção no mercado de trabalho. Apoio para a finanção, por exemplo, para morrer lá onde eu moro, eu moro na Natchara Tossa. Então, minha casa é dentro de Austrália, fica em um bom lugar lá. Então, eu nunca tenho meios de pôr produto para finançar, pôr produto naquele lugar, ou para arranjar mais emprego também para outros jovens, pão contínuo também, para morrer sem ficar fichado, sem ficar parado, então fica em um lugar sem rendimento. A maior preocupação que me traz é em relação àquela formação, vi um coitinho que me faz e fui a EFP, o único que me faz na Câmara, qualquer resposta que o senhor de EFP tem para, como é um jovem, já faz aquela formação, tem vontade de trabalhar. Agora, se acertar aquele kit que aceleram na formação, mas não devem ter, assim, com aquele kit, já se me entendo, devem ter oportunidade de trabalhar em mim e arranjar emprego para mais alguém. Jovens que procuram oportunidades de financiamento e mecanismos de inserção, preocupações ouvidas por Olavo Correia, numa altura em que 38 kits estão financiados, conforme o ministro. Estão dispostos, mas isso ainda é pouco para aquilo que é a nossa missão. Temos de voltar a fazer mais, estamos muito determinados, temos de ter que curar desafios burocráticos a vencer, mas estamos a alinhar todo o procedimento para que possamos alcançar o maior número possível de jovens. Esses jovens precisam do incentivo do Estado, estamos aqui por efeito, estamos a começar a ter resultados e a acelerativa aqui do Estado que tem na Santiago dá-me mais esforço e mais alento para continuar a trabalhar, para que possamos sentir melhor os materiais caverdeanos, todos aqueles que querem empreender. Temos recursos para abranger o máximo possível de jovens, mas com projetos sustentáveis, se jovens receberem o possível Estado. Conseguirem multiplicar, teremos condições para, dentro do espaço de um novo tempo, possamos abranger todas as materiais caverdeanos com capacidade, com determinação, com energia, para produzir, para inovar, para exportar, para criar valor e para fazer de Cabo Ver um país melhor. Encontro com jovens empresários de Santa Catarina na Câmara Municipal.